Beleza! Tocam a terra e a terra espelizará seus azuis. Reza, reza o rio, correndo pro rio, o rio pro mar. Reza, correnteza, roça vira, doura areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dona do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir a mão, essa delicadeza é a coisa mais querida. A glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e mão. A glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz. Vinda por ferir a mão, em graça, em graça, em graça, em graça, em graça, em graça-se. Obrigado.